Olá pessoal No último episódio nós chegámos a cidade de Vermilion City E o nosso Abra foi trocado pelo Mr.Mime Assim como o nosso Bellsprout evoluiu para um IPML Neste episódio vamos continuar a nossa aventura aqui pela cidade de Vermilion Explorá-la mais um bocado antes do seu ginásio Eu quero mostrar aqui alguns níveis que eu aumentei aos pokémons Que tive a treiná-los O Drigger nível 27 O Lama nível 21 O nosso Mime Eu vou meter o Mime na frente E então vamos explorar aqui esta zona Não sei o que é que terá supostamente deve ser treinadores Encontrámos um Wolkening Acho que isto é para acordar os pokémons De onde estou a dormir Ok, espero não ter de enfrentar aquele rapaz Ok, até agora está a correr bem Yes, conseguimos Encontrámos o Escape Rope Também é bom Olha Olha E então Eu acho que não tenho que ter duas peças ainda Deixa eu ver, tem 26 Ok Ok, não vai Não Não Olha aqui podemos estar no Indorino Se dermos uma Indorino, não é pessoal? Então Estão quer ver cá para aqui Era uma Pokébola de mais Olha Um Snorlax Ok, parece que não podemos passar ainda Então vamos voltar para trás só Eu vi ali uma Pokébola Eu acho que podemos apanhá-la Uma Great Plano Uma Great Plano Ótimo Ops, consegui essa farm Isto é cheio de Pokémon Tornadores Oi Oi E um X-Defend Ai que sorte Um Pokémon Um Pokémon Salvagem Estou sempre por recolhendo Olha um Drowzee Um Drowzee é um grande Porque é uma evolução O Hypno É muito forte também A ver se sempre lemos Se possamos passar Oi Ok Ai Uma batalha E pronto Foi bastante fácil pessoal Eu acho que agora temos que ir aqui para baixo Que esta parte não foi supostamente Ok Ok SSN Acho que é isto aqui Ok parece que vamos andar de barco Vamos andar de barco pessoal Vamos andar de explorar este barco Vamos andar de barco Aqui por baixo O que é que será que há para aqui Olha ali Only My Hyper Potion Boom Ok parece que esta cheio de Treinadores Reparei que esta cheio de treinadores Por isso ainda não Vamos enfrentar todos Porque vai demorar um bocado ainda E depois Vamos ver se os consigo Defrontar Oh Cheio de uma batalha E ainda bem que o nosso Mr. Mimey aprendeu o É uma Magical Leaf pessoal Que é um ataque do tipo planta E E neste Neste barco Parece que só dá treinadores do tipo água E então Isto é muito bom pessoal Espero Ui que sorte Uia Consegui Ah Rest 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 Yeah Consegui Vamos ver se colocamos aqui outra coisa Não Basicamente estes os tornadores Estão que continuar a subir Primeiro quarto Não Supelamente é uma batalha O segundo Acho que esta é a rapariga que nos pode Já sabia Esta rapariga que nos cura Se nós vêm falar com ela Ela cura os nossos pokémons E trata deles E mete-os de novo com Saudáveis e assim pessoal E vamos na outra batalha E pronto Mas não é uma batalha que nos dá algum trabalho também Ui eu não sei já Entscrito na outra batalha Bonjour I'm the waiter on this job I will be happy to serve you one thing of a place Oh, no Let's go on the same type Haha Isto é um tipo Ok O que 3 semanas batalhas Só se aqui parece 7 batalhas Ehm Ehm Pode voltar Outra batalha Bem como podem ver pessoal O nosso Mr. Mime está cada vez mais forte só Eiii Eu vou fazer outra batalha Ehhh E pronto só Como eu estava a dizer o nosso Mime É lá um brick break break Este ataque é tipo fight se bem ser pessoal Um brick break O nosso Mime pode aprender O que eu vou ensinar Vou lhe tirar o light screen Porque eu não gosto muito dos Aces ataques estratégias É porque eu não uso muito esses ataques E aprender o brick break O não é brick break break O não é brick break break O não é brick break O não é brick break Ehhh Vamos então Ah, peraí já agora Ehh 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 Posso já Vale 75 50 50 60 Ok Pronto Já esta Um brick break E então vamos lá acir deste quarto E aqui vamos falar com O homem não não Então acho que é uma batalha também Vamos aqui para baixo O que é que se acaba para aqui O que é que se acaba para aqui Supostamente Sombras não tem nada Ah, uma pokeball Uma great ball Então vamos encontrar muitas great balls hoje Não isto também não Vamos encontrar uma chesto berry Olha que bom Encontramos uma sherryberry E uma patchberry Olha que bom Encontramos uma sherryberry Afinal tem valor para não vir até aqui esta zona E se podemos ir tocar para cima Ehh 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 Eu acho que ainda não É melhor não ir para aqui primeiro Eu não sei que estou com um porcento e meio Ehh 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 Ok uma batalha Ehh E pronto o nosso examenador Para o 922 E supostamente aqui esta cheio de batalhas Então Agora forensi daqui Eu não quero estar a chatear-vos com isto pessoal Estou aqui a falar com estes quartos Também parece que não há aqui nada Hummm Hummm Se eu dar a go Se eu dar a go Se eu dar a go E eu go E pronto, só outra badalha, espero que eu esteja a dar a go E pronto só, esta batalha também deu-nos muito trabalho, tudo por causa de uma Stardust É melhor eu pôr aqui o Mimeon na frente Porque usar-me está com pouca vida Ok, parece que isso aqui é só batalhas também Aqui Ah pô, Phonix está cheio de batalhas Ah pô, que lixo, eu depois apanho estes títulos Ah, estamos por causa de uma Pokeball Aqui também não há nada E Ok, aqui também não há nada Ah Ah Eu acabo por aqui o episodio pessoal Vamos acabar por aqui, espero que não tenham gostado do vídeo Comentem e valem e subscrevam Não façam por outras Eu estou aqui para responder a tudo É para terem as vossas dúvidas Ah Avaliem e Comentem os favoritos pessoal Subscrevam o canal Ah O que é que pode ser mais pessoal Ah Obrigado por assistirem a nossa aventura de Pokemon Leaf Green Mais um episodio Ah Espero que tenha sido de vossa grata pessoal Espero que tenha sido o próximo episodio da nossa aventura de Pokemon Leaf Green This is Maritime pessoal Adeus